Duque? Não tem? Não, minha... Ah, de falar não, que eu tô certinho, o Duque é verdade mesmo. Eu falo... Você é músico? Não, mas o meu irmão é. Não tem... Eu falo todas as notas das músicas que tem em uma música, sem... O meu irmão fez conservatório quatro anos. O meu irmão fez conservatório, escola de música, quatro anos. Hoje ele é formado em escola, tudo ele fez na USP. O vô, o irmão dele, o irmão dele fez escola de música numa universidade federal. O irmão dele. Não, na USP. Escola muito boa. Fez escola de música. E o irmão dele assiste você. Ele falou que o irmão dele não entende o que esse vovô Anésio tá fazendo. Ninguém consegue fazer. Então, o senhor é especial. O senhor é especial. Então, e a música? E eu leio ela lá, todas as notas certinhas, na música. E sem olhar na música. Só de ouvir. Hã? Só de ouvir. Não, de tocar. De tocar, o senhor toca. O que ele toca mesmo é saxofone, né? O saxofone, tocou. Pra mim fazer o sorvejo, eu tenho que tocar. Tocar e ler, né? Tocou pistão também. E aí depois eu faço decor. Decoro. A carinha, né? A cabeça. A felicidade. A felicidade dele é uma coisa demais, cara. Você viu como a conversa, como conduziu? Você falou de um negócio e o espiritual sobe lá em cima. Eleva. É uma coisa incrível. Eu acho também. Uma coisa incrível.